Caravan Flashback, a caravan mais top do Brasil. Tonight I feel you, cause I feel you tonight, cause I feel you tonight, cause I feel you, feel you tonight. I feel you, cause I feel you tonight, cause I feel you tonight. Valeu, tamo junto. E também, um abraço pra galera da Somel. Alô Somel. Alô Somel. Alô Somel Caravan Flashback, a caravan mais top do Brasil. Baby you don't know what I feel inside, sure you didn't know it would be tonight. I give you all my loving and you know you should, please forgive me if I never show you my love. Cause I feel you tonight, cause I feel you tonight, cause I feel you, feel you tonight. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 Caravan Flashback, a caravan mais top do Brasil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal 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 YouTube.com Barra DJ Teco Oficial All I need is love All I need is love I'm just walking down the street The truth is close to me That you're talking With my heart My fingers breaking up Every time I feel something As you decide I'll be Is your voice that call on me And all I need is Love And all I need is Se inscreva no canal. 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 Laura não está... Não está, 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 não está. Caravan Flashback, a caravan mais top do Brasil. Lava não está, isso não sei, e não a encontrar em teu pé É enfermí e sabes que não quisiera besártela e ir pensando em ela Esta noite inventarei uma tregua e não quero pensar mais Enquanto não esquearei sua ausência E se te como besos, talvez a noite seja mais corta Não sei, eu só não me basto, quédate E gêname seu espaço, quédate, quédate Laura se foi, não disse adeus, deixando rota minha paixão Laura que falha me olvidou, e outro roubou sua coragem Eu só sei que fiz seu nome Não lembro nem sequer o meu, que me obrigara este frio E se te como besos, talvez a noite seja mais corta Não sei, eu só não me basto, quédate E gêname seu espaço, quédate, quédate Pode ser difícil para mim Mas não posso esqueá-se, eu só não posso esqueá-la Carapão, flashback Eu acho que é lógico Por mais que eu intente escapar me, ela está Uh, 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 uh Eu acho que muito que me duele este dolor Não encontrará en tu abraço O sabor de los sueños que Laura me robou Me robou Me robou Me robou Siga agora Instagram.com.br DJteco.oficial Every time I look in your eyes I have something strange But every time that I try to touch you You run away from me I cannot be close to you This is all I wanna do You should never be afraid about my love Without you I won't survive Just wanna be by your side You should be trusting me and give it on to me Carapão, flashback DJteco.oficial DJteco.oficial Toca as melhores When you left I was lost And empty Didn't even know my name Now you're back But you're not surrendering So what else can I do My love won't tell you no lies For you I would compromise Nobody ever saw me do this thing before So please just let me express Without you I'm in a mess You should be trusting me and give it on to me Let me take your heart Oh 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 Let me be your party Let my hands surround you tonight Oh 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 You cannot deny it You and me together Oh-oh Never let you go Oh-oh Never let you go I'll never let you Never let you go Oh-oh Hey-oh Never let you go I'll never let you Never let you go Oh-oh Hey-oh Never let you go I'll never let you Never let you go Oh-oh Hey-oh Never let you go I'll never let you A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô galera da Somel, um abraço pra todo mundo aí, alô galera do CPA, tamo junto, por aqui DJ Teco, no Super CD, Caravão Flashback, a Caravão mais top do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Caravan Flashback A caravan mais top do Brasil 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 I'm gonna stand, simple wishes, yeah. I'm gonna sleep, simple wishes of you. Got a book, Flashback. I'm waking up, coffee cup, another stand in my heart, I guess. Find a shirt, cover up, if I submit what I serve, I'm a mess. Smiling love, maybe cool, only time will tell if I'm a fool. Had enough, had my share, at first I really didn't want to care. And now I'm gonna stand, simple wishes, yeah. I'm gonna sleep, simple wishes. Caravan Flashback. A caravan mais top do Brancino. I gotta get myself some sleep, but I go to stand, simple wishes, yeah. I go to sleep, simple wishes. How many times have I been walking around in circles? Thinking of ways, that I could get you off my mind. Don't need a place to give me shelter. Don't need a drug to give me peace. I tie your faces in my mirror. I gotta get myself some sleep, but I go to stand. Simple wishes, simple wishes, yeah. I go to sleep, simple wishes. I go to stand, simple wishes. Yeah, I go to stand, simple wishes. Yeah, I go to sleep, simple wishes. Waking up, waking up, waking up, waking up, waking up, waking up, waking up. I go to stand, simple wishes. I go to sleep, simple wishes. I go to stand, simple wishes. I go to sleep, simple wishes of you. I go to sleep, simple wishes. I go to sleep, anchor mind, waking up, waking up, waking up, waking up in school. Curta agora Facebook ponto com barra DJ Teco Oficial Wow 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 Run away, run away Run away and save your life Run away, run away Run away if you want to survive Multi-sex and full controls A generation without soul Perfect people with a perfect world Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ Teco só toca as melhores Transcrição e Legendas Pedro Negri Inscreva-se no canal www.youtube.com.br BJ Teco Oficial Inscreva-se no canal Caravan Flashback A caravan mais top do Brasil Inscreva-se no canal Caravan mais top do Brasil 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 Caravan Flashback Caravan mais top do Brasil 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 I know your thoughts around me set me free I love to lay my heart within the grave Though I smell the positive touch on my door Could you keep him my real lover that will make me fall? Oh, if I can make you stay Baby, won't you stay and never become a pain? And every afternoon, the more I make love to you And I've been touched in a moment And I have to restify The sweeter love of the charming night Call the rain, call the storm Oh, oh, oh Baby, baby Baby, baby Baby, baby A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caravan Flashback A caravan mais top do Brasil 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 A caravana mais top do Brasil. 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 A caravana mais top do Brasil.